A Federação, que reúne as Associações de Agricultores Europeus, pediu aos seus membros para não deixarem de votar nas eleições europeias. A reforma da política agrícola comum é um dos temas mais quentes para o próximo mandato devido aos eventuais cortes nos fundos europeus a partir de 2021. No manifesto, a Federação diz que os agricultores têm um papel central no modelo socioeconómico mais sustentável para a União Europeia.